Bem-vindo Nerds e Makers a mais um vídeo do nosso canal, eu sou o Dario Domingues e hoje, segunda-feira, eu vou dividir com vocês uma experiência de curiosidade que eu tive. Depois da péssima experiência que eu tive assistindo Mortal Kombat, o filme de 2021, eu peguei e baixei a ROM do Mortal Kombat na arcade no Mami, fui jogar, baixei o HQ, o comic book que foi lançado em 92 e reassisti o filme de 95 para saber se a minha memória, aquela memória nostálgica do filme, não estava me enganando. Quer saber o resultado de tudo isso? Fica comigo até o final do vídeo que hoje é dia de matar curiosidades. Bora pro assunto. Então é isso Makers, vocês sabem que antes de iniciarmos o nosso vídeo tem aquele momento nosso no qual vocês se inscreve no canal, ative o sininho, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, isso é muito importante para ajudar o algoritmo do canal, já somos mais de 280 inscritos e vamos junto bater a meta de 300. Não se esqueça de olhar na descrição do vídeo, que além dos links de livro pela Amazon, livros que já fizemos a resenha aqui no canal, dois cursos ali para dar um tapa no seu currículo, que trazendo uma profissão nova, também estará o link para download do comic book do Mortal Kombat lançado em 1992, no qual conta a história do primeiro jogo do Mortal Kombat. Dados, recados, vamos ao assunto. Bem Makers, já não é novidade para vocês aqui no canal que eu trago alguns jogos que eles utilizam desse formato de HQ, de comic book, para contar a história deles. E o Mortal Kombat não foi diferente, o Mortal Kombat foi lançado em 1992 pela Acklen e Midway. Era um jogo de luta, no qual o que mais chamava atenção era a extrema violência da luta. Kano vence. Flawless victory. Fatality. Flawless victory. Flawless victory. Raiden wins. Flawless victory. Fatality. Scorpion wins. Flawless victory. Fatality. Sonya wins. Flawless victory. Fatality. Sub-Zero Win Flawless Victory Fatality Então nessa época aí, garanto pra você que a molecada não tava nem aí com a história do jogo Não queria saber porque tinha um cara de quatro braços Só queria saber que era legal um nego de quatro braços O cara arrancando a cabeça do nego ali Mas o comic book do Mortal Kombat Traz muitas informações preciosas para o jogo Inclusive No Mortal Kombat 1 O Raiden não era tão bonzinho Igual o Raiden do Mortal Kombat 2 Pra frente A história do Raiden foi modificada Do Mortal Kombat 2 Pra frente Acho que é a partir do Mortal Kombat 2 que ele virou O protetor da terra Tudo certinho E em 1995 Lembra que em 92 teve o Mortal Kombat 1 Pra arcade Em 93 já teve o Mortal Kombat 2 E em 95 Saiu o filme do Mortal Kombat 2 Então eles já teriam muito material Pra trazer uma história do filme Filme Eu gosto muito do filme do Mortal Kombat 2 De 95 Gosto Gosto mesmo Então o comic book Já está aí na tela pra vocês Vamos começar Com ele né Então aqui você tem o Mortal Kombat 1 A capa dele E daí aqui começa contando a história Do primeiro torneio Que era um torneio Shaolin De artes marciais Tá vendo ó O torneio Shaolin De artes marciais Foi por Eras Uma competição de Honra e glória Daí guerreiros De todo De Ao redor do mundo De todo mundo Era convidado Para fazer parte Desse torneio Daí aqui mostra Que o Shang Tsung Apareceu No torneio E ele foi derrotando Todos os guerreiros Só que O que o monge Shaolin Não sabia É que o Shang Tsung A cada guerreiro Que ele derrotava Ele sugava a alma Que mostra um Shang Tsung Novo Praticamente Essa daqui É a aparência do Shang Tsung E quase do Mortal Kombat 3 Mortal Kombat 2 Ele não tem essa aparência Mas daí aqui conta Que surgiu um campeão Dos monge Shaolin Que é o Kung Lao Que ele conseguiu Derrotar o Shang Tsung Anos depois Depois da misteriosa morte De um dos mestres Do torneio Lá do Shaolin O Shang Tsung Ele apareceu Ele retornou Mostrando uma idade Avançada dele Ele foi para o Outworld E conseguiu um novo campeão Que representasse ele E esse novo campeão Era o Goro Era o Goro Se tornou campeão Durante 500 anos O torneio Saiu da mão Dos Shaolin E foi para a mão Do Shang Tsung O Shang Tsung Transforma o Tantec Ficou conhecido Como Torneio Do Shang Tsung E o Goro Ficou campeão Desse torneio Por 500 anos 500 anos Seguido O Goro Foi campeão Desse torneio E aqui começa A mostrar Algumas cenas Que tem no filme De 95 E que tem aqui Na HQ Por exemplo A cena do Liu Kang É claro Que a cena do filme É diferente E os motivos Do Liu Kang São diferentes Mas aqui mostra O Liu Kang Pedindo a permissão Para os monges Shaolin Para participar Do torneio Do Shang Tsung Essa daqui É uma cena Muito parecida A que a do filme De 95 No qual o Liu Kang Também vai pedir permissão Para os monges Shaolin Só que o Liu Kang Tem um sonho No qual o irmão dele Morre Pelas mãos Do Shang Tsung E daí ele vai pedir Permissão no torneio Porque ele quer ir atrás Do Shang Tsung Para vingar a morte Do irmão dele Aqui tem outra cena Que também É muito parecida Com a cena do filme No qual o Johnny Cage Ele fica sabendo Do torneio Do Shang Tsung Até o agente dele Fala que ninguém Conhece esse torneio Fala também Do barco O barco é muito velho Faz a mesma coisa Que acontece no filme Tá vendo Essa cena aqui É muito parecida Também com a cena Do filme Porque no filme também A Sônia Tá em perseguição Só que é dentro De uma boate O Shang Tsung Tá lá O Shang Tsung Com o Keino O Shang Tsung Fala Com o Keino Levar a Sônia Para o torneio dele E a Sônia Vê o Keino Entrando no barco Quando o barco chega A Sônia vê o Keino Entrando no barco E ela vai atrás do Keino Nesse barco aqui Aqui acontece Quase a mesma coisa Tá vendo Aqui já é depois Daquela cena De ele ter passado De ele ter passado Por cima do caminhão Dela Eles estão no porto Daí o Keino Tenta distrair ela Com uma explosão E pula No barco Que o barco Já tá saindo Só que a Sônia Não vai no barco Ela pega E vai Com alguns agentes Da equipe dela E segue O barco Do Shang Tsung Com um barco inflável É exatamente isso Que ela fala aqui E aqui Começa A história Do Raiden É aqui que começa A história do Raiden E mostra Que é bem diferente Eu acho que eles Têm uma visão Um pouco diferente Por Raiden E depois Modificar essa visão A partir do Mortal Kombat 2 O Shang Tsung Sobe uma montanha Aqui ele fala Ele chama O Raiden Deus do Trovão Ouça minhas palavras Aqui ele fala Que ele viajou Através da ilha Falou Pra conversar Na língua dele Participou Da religião Do Raiden Que tem alguns adoradores Do Raiden Ali na ilha E ele vem aqui Só pra convidar O Raiden Para o torneio dele E aqui o Raiden Assume uma forma mortal Pra participar Do torneio Do Shang Tsung Que é o Mortal Kombat Daí aqui o torneio Começa Ele fala Que o torneio Começar E aqui diz Continua Num arcade Próximo de você Que aí você O comic book Conta a história E você vai E joga Com todo mundo No final No final do comic book É interessante Porque mostra Uma ficha técnica De todo mundo Então aqui mostra A idade do Liu Kang Aqui fala Que os pais do Liu Kang Estão mortos E aqui fala Sho Kang Que é o irmão Do Liu Kang Então quer dizer Aquele irmão Que o Liu Kang Que tem no filme Existe mesmo Na história Do personagem Isso que é legal Daí aqui fala Do Johnny Cage Também Que o Johnny Cage Ele é Divorciado Aqui até fala O nome Da ex-esposa dele Aqui o Kano E aqui conta Alguma coisa Da Sônia Da Sônia Blade Ela tem Idade de 26 anos Aqui as alturas dela E aqui fala Que ela tem Um irmão gêmeo Ó Daniel Blade Twin Brother Que é um irmão gêmeo Dela Que já está morto Também Só que não conta Nada Aqui se foi o Kano Que matou O irmão dela Daqui fala Do Raiden O Zub Zero Aqui fala Que o Zub Zero Ele tem 32 anos Aqui Por isso que eu falei Para vocês Naquele vídeo Do Mortal Kombat Vou deixar o card Aqui em cima Para vocês Que eu achei Um furo da história Aquele Zub Zero Ter uma vida Tão prolongada Aqui mostra O Zub Zero Do Mortal Kombat Ele tem 32 anos Só que Eu quero mostrar Outra coisa Para vocês O final do Raiden Está aí na tela Para vocês Aqui começa A biografia Do Raiden Essa imagem Que vocês estão Vendo aí A imagem Tirada direto Do jogo Então vocês Podem ver O que está escrito O nome Raiden Na verdade Pertence A entidade divina Conhecida como Deus do Trovão Rumores Dizem que ele Recebeu um convite De Shang Tsung Pessoalmente E assumiu Uma forma humana Para competir No torneio Isso daqui Consta no perfil Tipo Se você deixar A tela parada Vai mostrando Umas tag De cada personagem Uma tela De cada personagem Contando a história De cada personagem O final Agora eu quero mostrar Para vocês O final do Raiden Essa daqui Quando você vence Aparece esse primeiro Quadrinho aqui Que vocês estão vendo Aí na tela Daí diz o seguinte A vitória de Raiden Não foi uma surpresa Para o próprio lutador Ele nunca se impressionou Com a feitiçaria De nível inferior De Shang Tsung A força bruta De Goro Ou o desafio Proporcionado Pelos outros participantes Só que não acaba aí Tem uma segunda tela Ainda depois dessa Que é essa tela Que vocês estão vendo E daí Nesse texto Diz Ele logo se entediou Com a competição Mortal E convidou Outros deuses Para participar Do torneio As batalhas seguintes Ocorreram por anos E as guerras Resultaram na destruição Final do nosso mundo Tenham um bom dia Então esse era o Raiden Do Mortal Kombat 1 Que ele não era tão assim Protetor da terra Assim não E é interessante Que na abertura Do Mortal Kombat 4 O Raiden Ele fala Que ele foi responsável Pela destruição De uma civilização inteira Enquanto que ele lutava Com o Shinnok Então a galera Resolveu Colocar isso Introduzir isso Na história do personagem É claro Que ele não destruiu O nosso mundo Esse final aqui Não é canônico A maioria das coisas Que acontecem no Mortal Kombat 1 Não é canônica Então a gente sabe Que teve o reboot No Mortal Kombat 9 Agora vai ter um novo reboot No Mortal Kombat 12 Para quem não assistiu Jogou A última DLC Do Mortal Kombat 11 Então No Mortal Kombat 12 Nós vamos ter Um reboot completo Da série de novo Então é isso Makers Eu queria mais Diver essa experiência Com vocês O que eu posso falar Para vocês O filme de 95 Aquela lembrança Nostálgica Aquela lembrança Nostálgica Da minha mente Não me enganou É um filme Que envelheceu Muito bem É um filme Muito bom Quem não assistiu Recomendo que assista É claro Vocês tem que assistir Pensando nos efeitos E no filme Da época de 95 Só que é um filme Muito bom É um filme Muito bom Eu gosto muito Do filme de 95 Então é isso Makers Muito obrigado Até quarta-feira Com mais um vídeo Aqui do nosso canal Não se esqueça De verificar Sua inscrição No canal Ative o sininho Deixe seu like Compartilhe esse vídeo Muito obrigado Já somos mais De 280 inscritos E vamos rumo Aos 300 Até quarta Makers Fui Até quarta-feira